Fala aí galera, tudo certo? É Jota na área e hoje galera estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio insano aí da nossa série de GTA V séries, beleza? Que é uma sériezinha mais light, onde eu faço aqui o mesmo estilo de vídeo que vocês gostam, que são séries no caso. Então deixa o likezão, mano. São episódios mais curtos, mas eu sei que vocês gostam, beleza? Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então deixa o joinha, se inscreva aqui se você ainda não for inscrito, porque quando a gente chegar lá nos 3 milhões eu quero que você esteja fazendo parte dessa família. Então clique no botãozinho vermelho aí e se inscreva. Pode crer? Tamo junto, é nóis isso e bora pro vídeo. Caraca mano, o patrão veio me chamar aqui na lan house, mano. Ué patrão, dá o papo. Pô, foi vim aqui só pra te dar um aviso no bagulho, tá ligado? A favela também é sinistra, mané, tá ligado? Aham, o que que gosteu aí? Não tem muito de dar parada aí não, tá ligado? Aprende é que tu fique na contenção lá embaixo pra mim lá, tá ligado? Ficar na contenção lá embaixo, patrão? Demorou, demorou, pode deixar comigo. De menor deu uma vacilada aí, tá ligado? Vou ter ele pra pagar um castigo aí, então tu vai ter que ficar lá pra mim, pego, avisou? Não, não, pode deixar comigo, que é comigo mesmo, mano. Eu resolvo as paradas tudo aqui, cê tá ligado. Vai ficar no porre na moral? Vou, vou, só me leva lá onde cê quer que eu fique lá tomando na contenção lá, que eu vou te seguindo aí. Vou montar na minha motinha, vou te seguindo. Já é, monta lá, vambora lá comigo lá. Vai acelerar aí, chefe. Rapaz, mano, tirou o menor lá de baixo, mano. Será que ele matou o menor, véi? Rapaz, tem que arrancar esses retrovisões aqui, mano. Olha o tamanho do retrovisão, dá pra ver até meu passado, véi? É doido. Meu patrão, véi, ó. Eita, mano, o patrão tá... parece que ele tá com raiva, mano. O cara tá acelerando com força aí, mano. Deixa eu ver aqui. Ali, ó. Olha o botequinho, botequinho. De vez em quando tem umas festinhas boas aí pra nós aí, véi. Deixa eu ver aqui onde esse patrão tá indo. Aqui, ó. Deve ser aqui, né? Deve ser essa escadaria aqui. Cadê o patrão? Qual é, patrão? É ali embaixo ali? Qual foi essa? Eu fui ver ali se o moleque tava ali. Ah, demorou. Rapaz, ó, metou logo na escadaria mesmo. Deve ser aqui também, né, mano? Aí foi mal aí, patrão. Foi mal aí, eita, caramba, véi. Olha, foda, hein, caralho. Relaxa, relaxa, patrão. Relaxa, relaxa. Eu só esqueça uma treminha. Tranquilo, tranquilo. Vou parar a minha aqui também. Aí. Eita, caralho. Ah, não, não é possível. Qual foi, patrão? O que é que tu tá fazendo aqui? Vendo fruta? O que é que tu tá fazendo aqui? Oi, querido. O que é que tu tá fazendo aqui? Calma, 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 querido. Só tô vendendo frutos pra nós. Não, pegando fruto, caraca. Mete o pé, pô. Precisa vender fruta, não, já te falei isso. Mete o pé, quero comida feita em casa. Roupa lavada. Vai. Nossa senhora, querido. Deus me livre e guarde, patrão. Deus me livre e guarde. Deixa ele, querido. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Sai da frente. Sai da frente, senão quem ganha é tu. Não, não, não. Eu tiro no meio da boca, parceiro. Não, não, não. Relaxa, patrão. Eu te ia falando pra baixo a orelha, tá ligado? Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Relaxa aí, pô. Vai pra casa, hein. Tá, tá, tá. Já vou lá, já vou lá. Ó, vou resolver umas paradas ali, ó. O que que não aconteceu no bagulho aí? Não quero você discutindo comigo, não, parceiro. Não, não, tá tranquilo. Foi mal, foi mal. Aqui embaixo, aqui na praça aqui, então, mano, a contenção? É isso aí, é isso aí, tá ligado? Tranquilo então, patrão. Vai lá. Caraca, velho. O cara trata a mulher dele igual um lixo, mano. Tá doido. Eita, caramba. Que diabo é isso? Trata a mulher dele igual um lixo. Vou ficar aqui na contenção aqui, que ele quer que eu pegue essa área aqui. Lá em cima ele deve colocar outro menor, velho. Agora, o que que ele fez com o menor daqui de baixo, velho? Será que ele matou o menor? Deus me livre, mano. Esse cara é ruim demais, velho. Vou ficar aqui, que já tá quase escurecendo já. Vou ficar aqui tomando conta aqui. E assim que finalizar meu trampo, acho que umas 11 horas da noite deve finalizar já. Aí eu volto pra casa, mano. Na moral. Aí, velho. Caraca, isso aqui é do bom, mano. Caraca, já tá acordando a hora de eu vazar pra casa, hein, velho. Ficou o dia inteiro aqui, mano. O movimento hoje foi forte mesmo. Bem que o patrão falou, velho. Ó, tá chegando um doido aí. Oiê, meu irmão. Eita, caramba. Qual foi, doidão? Tá querendo tomar? Não, não, não. Calma, não. Ei, mano. Falei. Não vou vender não, mano? Tem, pô. Tem. Dez conto, dez conto. Não, mano. Depois de pago, depois de pago, mano. Não, não. Isso daqui, isso daqui do seu cria, tá ligado? Eu não sou cria. Depois de pago, você tá pensando que isso aqui é o quê, meu parceiro? Casa da mãe Joana, meu irmão? Não, não, não. Começou aqui. Não tem esse depois de pago aqui não, meu parceiro. Rala daqui. Calma aí, calma aí. Rapidinho, rapidinho. Tô ligado que tu gosta de boné? Tu quer meu boné? Que seu boné, rapaz? Você tá pensando que eu sou... Seu nóia. Mete o pé, rapaz. Vai ficar noendo os bagulhos. Por favor, vende aí, vende aí. Não vou vender não, doidão. Não vou vender não. Não tem fiada aqui não, rapaz. Tô misturado aqui, mano. Tá ligado? Tô ficando até maluco. Olha isso aí. Na moral. Vou dar três tiros. O próximo vai ser na sua cara, hein, doidão. Mete o pé. Rala daqui, doido. Vem, vem, vem. Tá lá, viu? Vou meter o meu pé, que já deu a minha hora, mano. Vou passar ali na casa do patrão. Vou falar que eu tô saindo fora. Vou ver se ele vai colocar alguém aqui, velho. Se ele for colocar alguém aqui, beleza. Se não for colocar, vai ficar vazio ali, mano. Ou talvez ele vai mandar eu ficar ali a noite inteira, né? Mas tá tranquilo. Vou ver de colé com ele lá. Colando aqui já na casa dele aqui. Deixa eu ver. É, acho que é essa daqui, ó. Ah, é aqui mesmo. Que isso, rapaz? Tá batendo na mulher, doido. Não entendendo você? Qual é o patrão, hã? Qual foi? Não, mano. Deu uma na mulher, velho. Qual foi? Levanta daí, Sordiana. Levanta. Qual é o patrão? Ô, ô, pera aí, pô. Fala, fala. O que é que tu quer? Não, não. Só vim aqui mesmo pra falar que acabou meu tempo lá, pô. Eu quero saber se vai deixar alguém lá. Mas é, você precisa fazer isso aí com a mulher aí, pô. Precisa fazer isso com ela, não. Tá ligado? Não me interessa se o tempo acabou, não. Tu volta pra lá e vai ficar lá até a hora que eu mandar tu sair, pássio. Sem mentir, sem cagar, sem nada. Mas não faz isso com a menina, não, pô. Tá ficando doido? Faz o seu caraco, qual foi, rapá? Quer se trometer de novo? Tô falando contigo. Relaxa aí, pô. Relaxa aí. Tá estressado o cadique? Vou olhar agora, pega uma pistola e te mato, rapá. Fazer igual fiz com o de menor, tá ligado? Não, eu tô só te dando um conselho, pô. Você vai bater na mulher, pô. Tá ficando doido? E aí? O que tu tem a ver com nós? Não, eu só tô dando um conselho só. Isso aí é a maior paia, pô. Tá ligado? Ai, caramba. Quer ganhar o teu, né? Desgramar não, velho, não. Amorou o quê? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, seu desgramado. Vem aqui. Tá ficando doido? Toma. Pega a pistola aí, amor. Pega a pistola, amor. Agora você vai tomar, mano. Vem aqui. Pega a pistola. Vem aqui. Vem aqui. Toma. Bate ele. Toma, só socorro, cara. Só socorro na cara. Eu vou matar ele aqui, vou te matar também, só. Vai matar? Toma. Mata então. Toma. Mata então, seu otário. Mata. Toma. Qual é, troca? O que é, seu desgramado? Você quer, né? Eu ia te acolher aqui, seu otário. Você me acolheu? Te acolher aqui, otário. Acolheu só tratar mal os outros, meu parceiro? Vem aqui. Vem aqui. Vem, irmão. Você vai ficar batendo a mão. Sobe lá, sobe lá, sobe lá, sobe lá. Vem aqui, seu desgramado. Vem aqui. Eita, mano. Acho que o cara bateu a cabeça, mano. Eita, caramba. O cara bateu a cabeça. Mata ele. Mata ele. Matar? Mata. É o patrão da favela, pô. Tá ficando doida? Real, real, né? Se ele acordar, ele vai querer me matar, né, véi? Na moral, eu sinto muito, mano. Mas daqui você não sai, não. É isso, é isso. Tem que meter o pé daqui, véi. Na moral, tem que meter o pé daqui. Qual é, novinha? Onde você vai, doida? Eu vou fugir contigo. Qual é, novinha? Qual é, novinha? Ah, tá louco? Aquela prisão ali com aquele homem. Meu Deus do céu. Ó, eu vou parar ali. Eu vou parar ali e vou te passar a real da situação. Que vai acontecer agora, tá ligado? Cê saia, cê saia, pô. Vou te passar a real do que vai acontecer agora. Papo sério mesmo. Visão. Tá ligado? Calma aí. Deixa eu encostar ali. Deixa eu encostar ali que eu tenho que sair dessa favela aqui o mais rápido possível, véi. O mais rápido possível. Essa parada aqui já era, mano. Virou um lugar aqui pra eu perder minha cabeça. Os caras vão querer arrancar minha cabeça, véi. Eu também quero dar um papo sério. Me dar um papo sério? É. Ah, tá. Vai me dar um papo sério. Vai me dar um papo sério. Vai me dar um papo sério. Olha a rascada que eu me meti por causa de tu aí. Olha a situação que eu me meti aí, ó. Mas eu sabia que tu era o único cara que podia enfrentar aquele otário ali. Descer aqui, novinho. Eu descer aqui. E outra? Eu tava gostando de você, hein. Qual foi, novinho? Qual foi, mano? Ó, deixa eu encostar aqui dentro aqui pra gente trocar uma ideia, tá ligado? Trocar uma ideia federal. Desce aí, novinho. Aí, ó. A parada é a seguinte. O cara morreu, tá ligado? O cara morreu. O patrão da favela morreu. E outra? Quem matou foi a gente. Eu não vou ficar aqui, não. Se você quiser colar comigo, você vai ter que colar comigo, mas nós vamos pra outro canto. Aqui eu não vou ficar, não. Claro, claro. Claro, eu quero ficar contigo. Eu sempre gostei de ti. Eu tô levando... Você tá falando... Você tá falando de ficar comigo na questão mesmo de marido e mulher, mano? Tipo, macho e fêmea mesmo? Pensei que você... Então, quer dizer que você tava de zoia em mim, então? Claro. Eu sabia que tu era o único que podia enfrentar o Zé Mané lá. Pô, o cara tava te tratando muito mal. O cara tava te tratando muito mal, tá ligado? É, e tu sempre vinha... Tu sempre vinha me defender. Sim, sim, porque eu vou ser sincero também, vou ser sincero também, Moreno. Eu sempre tive um outro olhar pra você, tá ligado? Já imaginei nós dois várias vezes, pô. Ah, é? Pelo menos tá acontecendo agora, né? Sim, sim. E que tal a gente continuar esse momento aí? Com certeza, com certeza. Vai ser da hora. Então, nós vamos fugir. Vamos fugir juntos. Pode ser? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vem cá. Aí sim, novinha. Aí sim, agora. Nossa Senhora. Aí. Bora que bora, então, hein? Rapaz, saí rendendo, então. Saí rendendo, então. Partiu? Outra cidade, viu? É, mano. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.